Vamos lá, então, pessoal. Então, a gente vai ver que a primeira parte é sobre medidas de conservação, tá bom? Então, a primeira parte é mais uma história, e aí a segunda parte é sobre os tipos de medidas, beleza? Então, a gente entra num conceito que é o seguinte, né, quando você vai fazer qualquer coisa, tem que fazer um planejamento, né, então, o planejamento é um projeto que vai mostrar todas as características para você fazer a conservação, a medida de conservação da área que você quer atuar, né. Então, quando a gente fala medidas de conservação, geralmente são áreas degradadas ou relacionadas à agricultura, né, exemplos de áreas degradadas, áreas de mineração, áreas de queimada, solos que foram usados muito tempo para a agricultura e se tornaram inférteis, tá, aterros sanitários, né, fábricas ou, por exemplo, postos de combustíveis que contaminaram o sol, tá certo? Então, toda aquela área que está condenada ambientalmente, você pode fazer, aplicar uma medida de conservação, tá? Então, quando a gente fala com planejamento, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né, qual que vai ser o objetivo do planejamento, né, então, o meu objetivo, por exemplo, é otimizar a plantação ou a agricultura, tá? O meu objetivo, por exemplo, é transformar uma área degradada num aterro sanitário ou, por exemplo, o meu objetivo é transformar aquele aterro sanitário que já acabou, que foi totalmente aterrado, num parque, né, ou num parque ecológico ou, por exemplo, num empreendimento imobiliário. Então, todo planejamento tem, então, objetivo e a partir desse objetivo você vai traçar as etapas, tá, ok? E aí, outro fator importante, né, no planejamento é a pesquisa, né, então, você vai ter que fazer o quê? Visitas de campo, é obrigatório você fazer uma visita no local, pra você fazer um relatório fotográfico, né, tirar fotos do local, tá certo? Pra poder reconhecer como que é a biodiversidade ali, né, se tem um rio passando, qual é o tipo do solo, se o terreno é plano, né, a declividade do terreno, o que que tem em volta dele, tá certo? Se tem algum outro empreendimento que pode causar impacto ambiental, né, então, você tem que ter aquele olhar crítico, tá certo? Você vai ter que pesquisar todas as características do ambiente, tá certo? E aí, uma coisa também que vai entrar em questão, né, ele fala aqui muito em gleba, né, então, o que que é gleba? Gleba é um lote, é um pedaço de terra que não foi loteado, tá? Então, por exemplo, quando você fala gleba, pra prefeitura, é só uma porção de terra que tem um número, só que aquela gleba, ela não tem um ordenamento, um zoneamento, é só um pedaço de terra que a gente não sabe qual vai ser o uso dele, né, então, aquela gleba pode ser, por exemplo, pra fazer um empreendimento imobiliário, né, um condomínio fechado, uma indústria, um centro comercial, tá certo? Então, gleba é a porção de terra antes de ser loteada, tá? Então, ele fala também o seguinte, né, potencialidade da gleba, ou seja, aquela porção de terra que eu tenho, o que que ela oferece pra mim, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma área muito inclinada, e eu quero fazer, por exemplo, um prédio, eu vou ter que fazer aqui um movimento de terra, então, às vezes, o custo fica muito caro, né, do corte de aterro, ou se eu tenho, por exemplo, uma área muito plana, tá certo? E eu preciso ter uma área com uma leve declividade pra poder escoar a água da chuva, né, Por exemplo, eu vou usar a gravidade da água da chuva pra poder, por exemplo, impulsionar água de reuso, né, ou moinho, por exemplo, né, pra poder fazer energia eólica, então, já não serve. Então, dependendo do tipo do terreno, ele não é melhor, ele não é o ideal pro que eu quero construir, tá certo? Eu quero fazer, tá certo? Outra coisa importante, né, pra agricultura, você tem que ver qual que é a capacidade, é o potencial de, o potencial, a produtividade do solo, ou seja, o quanto que ele é rico de matéria orgânica pra favorecer o plantio, tá certo? Então, esse slide aqui é específico relacionado à agricultura, tá? E aí a gente entra na parte, né, que eu já expliquei pra vocês, que é a parte do que? Da mapeamento, né, então, quando você tem lá, além de você ir pra campo, vistoriar, tirar foto, você precisa ter um mapeamento daquela, daquele local. O ideal mesmo é você fazer um levantamento planeortimétrico, não um levantamento topográfico. O topógrafo vai pra campo e ele vai lá, né, medir lá com o GPS ou com a estação todos os pontos. É a melhor forma que tem, é ideal. Só que pra áreas muito grandes, como, por exemplo, uma bacia hidrográfica inteira, ou, por exemplo, uma mata fechada, é inviável, né, fazer o levantamento, porque fica muito caro. Então, nesse caso, você vai ter que partir pra outros meios, né, imagem aérea de satélite, Google Earth, o que mais? As próprias plantas cartográficas, né, as plantas cartográficas. Então, toda planta ou imagem vai servir como base pra você fazer a sua obra ou o seu empreendimento, tá bom? Então, aqui ele fala a utilização de imagens de satélite, cartas planeortimétricas, né, pode ser da Implasa, se for aqui em São Paulo, do IPGE, da Instituto Geográfico e Cartografia da USP, né, Então, existem vários órgãos públicos que fornecem esses mapas, tá, essas cartas, certo? Além disso, também é importante, né, você ter o quê? Você não ter somente informação do terreno, né, mas também ter informação do tipo de cobertura vegetal que tem ali, o tipo de fauna que tem ali, né, então, a gente fala das cartas verdes. O que seriam as cartas verdes? São mapas que fornecem o tipo de vegetação que tem ali, tá? Muitas vezes, na planta, na carta ou no mapa, não vão, como tá numa escala muito pequena, né, por exemplo, um para 10 mil, um para 25 mil, não vai mostrar pontos de interesse, né, pontos que são importantes, né, que vão afetar a construção e o empreendimento. Então, por exemplo, às vezes você tem lá uma planta que é antiga, né, e lá uma planta, por exemplo, da década de 80. E pela planta, parece que é uma área pouco urbanizada, né, uma área quase que rural. Só que quando você vai no local, né, você não conhece aquele local, você nunca passou por ali, é um projeto que você tá pegando, por exemplo, em outro estado, né, um município muito distante de onde você mora, na empresa que você trabalha, quando você chega no local, ou quando você vê a imagem aérea do Google, você vê que a área tá completamente diferente do mapa, né, ou seja, urbanizou, a área adensou, cresceu, então vai ter muitas construções ali, principalmente indústrias, que podem afetar o empreendimento que eu quero. Então, por isso que é fundamental você fazer a vistoria em campo, né, fazer a vistoria. Não tem como você fazer um empreendimento, uma obra, ou recuperar uma área se você não fazer a vistoria, né. Então, é um aspecto importantíssimo você fazer visita em campo, tá. Ela é indispensável. Tá certo? E aí, uma outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é a equipe que vai trabalhar com a gente, né. Então, quando você vai fazer um empreendimento, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Você tem que ter lá o engenheiro, você tem que ter o arquiteto, você tem que ter o biólogo, você tem que ter lá o técnico em meio ambiente, você tem que ter o mestre de obra, você tem que ter uma equipe de formação distintas, né. Porque como elas têm um viés diferente, apesar de ter as diferenças, né. Então, por exemplo, é comum a gente ter a rixa entre o arquiteto e o engenheiro ou o engenheiro civil com o engenheiro florestal, né. O engenheiro florestal quer plantar e o engenheiro civil quer desmatar para construir. Então, tem essa certa rixa. Só que essa rixa é comum, né, ela é saudável. Mas, na verdade, apesar das diferenças, quando tem as formações diferentes, acaba agregando, né, na equipe, né, no projeto. Porque, muitas vezes, o engenheiro civil não tem a visão do engenheiro florestal e vice-versa. Então, acaba se complementando. É importante ter essa diferença de profissionais, tá. É o que a gente chama de cooperativismo. É quando você tem uma equipe distinta, tem suas divergências, mas elas se cooperam, elas se auxiliam mutualmente, tá. E, é claro, né, uma coisa que a gente viu também é o quê? Quando você tem a área de estudo, é importantíssimo você saber em qual bacia ideográfica está inserida o seu lote, a sua gleba, né, o local que você vai construir. Por quê? Porque cada bacia ideográfica se comporta de uma forma diferente, né. Então, você tem que saber em qual bacia ideográfica está localizada no seu empreendimento, para você poder fazer um próximo estudo que eu vou falar aqui, né, que é o chamado o balanço hídrico, né. Então, o balanço hídrico é o quê? É o quanto que chove naquela região e quanto que, e quanto que, qual porcentagem é absorvida pelo solo, ou seja, água subterrânea, lençol friático, e qual é a parte que é jogada no rio, né, ou seja, escoamento superficial, né. Então, você tem que fazer esse trabalho, né, de, a gente chama de balanço hídrico, para saber quanto que chove e como que essa bacia vai se comportar, tá bom. Então, muitas vezes, a primeira coisa que é que, quando você vai fazer um trabalho, uma obra, a primeira coisa que você descobre, qual o principal rio que está passando por ali, né, o rio tamando a TI, o principal afluente, tá. E aí, quando você tem uma equipe também estruturada tecnicamente, né, uma parte que faz, que é um fator importante no planejamento é a questão do custo, né. Então, você tem que ter também um profissional, seja um contador ou um economista, né, que ele vai fazer esse papel comercial, vamos dizer assim. Então, ele que vai ser responsável para pegar a verba do governo, né, por exemplo, se você tem uma empresa, por exemplo, ganhou um processo licitatório, uma licitação, e você tem que fazer o estudo de impacto ambiental de uma obra, você vai receber uma verba para fazer esse estudo. só que, muitas vezes, se você não tem a planilha muito bem feita, né, o orçamento, o que pode acontecer? Na hora que você vai fazer o estudo, você pode, o quê? Faltar dinheiro. Por quê? Mesma coisa com uma casa, você faz o orçamento da sua casa. Você pensa assim, você vai fazer um muro, por exemplo, você pensa assim, eu vou precisar aqui de, por exemplo, 500 tijolos para fazer esse muro aqui, né. Só que, na verdade, você vai lá e compra 500 tijolos, só que aí você contrata um pedreiro meia boca. E aí o pedreiro meia boca quebra um monte de tijolo. Aí aqueles 500 que você tinha presumido, na verdade, se transforma em 700. Então, você acaba gastando mais. É a mesma coisa com planejamento ambiental. Se você não, se você não, a gente chama de valor, se você não valora os profissionais que, a quantidade de horas que eles vão se dedicar para fazer aquele projeto, você pode acabar subdimensionando o valor do seu custo, né, da sua proposta. Então, por exemplo, imagina que você precisa contratar, por exemplo, você é um empresário, você precisa contratar um técnico em meio ambiente para fazer o mapa para você. Ou contatar, por exemplo, um topógrafo para fazer o levantamento do anel otimétrico lá no local. Se você achar que, por exemplo, geralmente a gente paga por hora, né. Então, a hora tem todos os encargos sociais, tem, considerando que a pessoa é seletista, né, se ele tem, então vai ter lá décimo terceiro, férias, vale de transporte, eleição, tudo aquilo. Se você pensa assim, ah, eu acho que eu vou contratar um cara para fazer o mapa. Aí você pensa assim, ah, para esse técnico fazer esse mapa para mim, ele vai demorar um dia, oito horas. Então, imagina que o que ele cobra, por exemplo, dez reais a hora. Então, você vai pagar, teoricamente, para ele oitenta reais, né. Só que, na verdade, você percebe que teve um problema lá no software, alguma coisa, que não vai demorar um dia, vai demorar, por exemplo, três dias. Então, você já não vai gastar oitenta, você vai gastar já, quanto? Duzentos e quarenta com esse técnico para fazer o mapa. Ou, por exemplo, você aluga o veículo para fazer a bisturí, e vai alugar esse veículo por cinco dias, uma semana. Só que, na verdade, chove lá no local, o carro quebra, tem que ir lá na, lá na, na, na empresa que loca o carro, na locadora trocadical, aí você acaba gastando mais duas semanas. Então, se você fosse gastar uns por mil reais com locação, já vai gastar dois mil. Então, você tem que ter muito bem definido quanto que você vai gastar de, a gente chama de hora a homem, né. Então, quantas horas o profissional vai, vai gastar para fazer aquela, aquela etapa do, do projeto. Quando você vai colocando profissional por profissional, você vai ter uma planilha, né, que nem uma, uma planilha de uma obra. E aí você vai ter o valor total, né. Então, isso é importante para você poder se basear. quanto que você vai gastar, né. E além disso, quando você tem a planilha, você consegue também verificar quanto que sua empresa vai gastar de imposto, né. Imposto de renda, ICMS, então, todos os tributos que tem que, tem que pagar. E muitas vezes, a, estudos ambientais, muitas vezes, quem faz o estudo ambiental são ONGs, né, organizações não governamentais. Então, essas ONGs, elas, para ela captar a verba para fazer o estudo, né, elas também têm que ter, o governo exige, que é, para liberar a verba, né, por exemplo, por exemplo, imagina, por exemplo, que o Ministério do Meio Ambiente, ele, ou a Secretaria de Meio Ambiente de uma cidade, precisa fazer, por exemplo, catalogar todas as, os tipos de vegetações que tem em determinada reserva, né. Então, vai contratar lá, por exemplo, um biólogo e um técnico para fazer esse levantamento. então, a ONG, ela precisa mostrar essa planilha, né, de horas para o governo, para ele saber quanto que ele vai precisar captar de dinheiro, né, então, porque muitas vezes o apresentador fala assim, ó, eu tenho um exemplo, 50 mil reais para doar, né, para fazer esse estudo, só que muitas vezes chega lá o o dono da ONG ou da empresa e fala assim, ó, com 50 mil reais não vai dar, porque para você fazer o que você quer, você vai gastar pelo menos 100 mil, né, então aí eu, muitas vezes o cara do órgão público precisa, né, reajustar, atualizar o valor, então é importante ter a planilha, tá. Outra coisa importante também, né, quando você tem essa questão do cooperativismo, então tudo isso facilita na hora de você construir empreendimento, né, então você consegue, como eu falei, quando você tem o conhecimento da equipe, você consegue otimizar, né, os recursos, então você não fica gastando com o retrabalho, tá certo. Aí aqui a gente entra num conceito que é o seguinte, né, quando você vai fazer um trabalho, um planejamento ambiental, você tem que pensar na relação solo-homem, ou seja, não somente o aspecto financeiro, né, econômico, ambiental, porque você vai estudar lá as características da fauna e flora, mas também, principalmente, o aspecto social, né, então, por exemplo, se a gente fizer esse estudo, o que que vai melhorar para a população, o que que vai melhorar para a comunidade, será que esse estudo é preciso, será que já alguém, alguma empresa, algum tempo atrás já não fez, será que não precisa só atualizar, né, aí consegue fazer mais barato, então você tem que ver também esse aspecto social, né, se vale a pena ou não para a comunidade, tá. outra coisa que também é importante no planejamento, né, que conservar não é você simplesmente proteger, né, meter lá, levantar um muro, colocar uma cerca, né, e deixar aquela área lá isolada, sem acesso, na verdade não, na verdade, conservação é você usar a área, só que de forma sustentável, consciente, ou seja, você corta, mas você planta, né, você planta, mas você não planta tudo de uma vez, vai plantando de forma espaçada para o solo poder se recuperar, né, e também um conceito que a gente tem que ter em mente que o solo, né, ele é o que? Um recurso natural renovável, ele não é simplesmente um recurso que você usa até gastar e pula para outra, para outra gleba, né, não, você tem que tentar usufruir o máximo possível daquela, daquela gleba, respeitando a recuperação dos nutrientes do solo, tá. Então, como eu falei, equilíbrio ecológico, que é a questão do solo recuperar seus nutrientes, tá certo? Também, outra coisa importante, em qual esfera você vai atuar? Você vai prestar serviço para o município? Você vai prestar serviço para o próprio fazendeiro? Você vai prestar serviço para o estado ou para o governo, nível federal? Então, os níveis, as escalas, elas vão, o tipo de serviço vai mudar de acordo com o nível que você está trabalhando. Se você for trabalhar com a grandiosidade do trabalho, então, por exemplo, se você for trabalhar com um fazendeiro, provavelmente ele vai pedir para você fazer o levantamento da área dele, de uma chácara, de um sítio. Agora, se você vai trabalhar com um município, por exemplo, talvez ele peça para você catalogar, por exemplo, todos os tipos de árvores que tem no Parque de Gurapueta, que é um trabalho maior. Se você trabalhar, por exemplo, com o governo, ele pode muito bem pedir para você fazer um estudo de viabilidade de uma barragemagem que vai ser construída. Então, quanto maior o nível do governo, maior a complexidade. Outra coisa também que ele fala, que muitas vezes a gente tem que levar em consideração que muitas vezes as empresas elas não gostam de gastar dinheiro com o ambiental, porque não dá lucro, porque a gente tem aquele pensamento, vou gastar dinheiro com esse aspecto ambiental, não vai me trazer lucro nenhum, é um passivo, é uma despesa. Então, muitas vezes as empresas acham que é a obrigação do governo subsidiar os estudos ambientais. Só que muitas vezes a gente tem que levar em consideração o lado do cliente, cada vez mais o cliente está preocupado com o meio ambiente e ele acaba consumindo produtos de empresas que têm essa preocupação com o meio ambiente, que a gente chama da pegada verde. é só você, a gente ver as pesquisas, cada vez mais aumenta o número de pessoas que são vegetarianas e veganas. Então, ao mesmo tempo vai aumentando o nicho de mercado. Então, a gente tem que ter esse, o empresário tem que ter essa preocupação que quando ele está investindo em meio ambiente ele está melhorando a imagem social da empresa dele. Em questão de agricultura, quando você vai fazer agricultura, quando você vai fazer uma, fazer plantação, você tem que obrigatoriamente arrancar a cobertura vegetal ou fazer área para pastagem. Então, uma coisa importante é o seguinte, principalmente para pastagem, para boi ali, os animais que ficam ali pastoreando na área. A gente tem que ter a noção que, assim, existe uma coisa chamada produtividade de pastoria, ou seja, quantos animais cabem, qual é o mínimo de animais que cabem numa área, numa área. Porque no Brasil, como o nosso país é muito extenso, muitas vezes os fazendeiros têm áreas sobrando, então eles colocam ali, eles acabam subdimensionando a área deles. Então, eles pensam assim, ah, eu vou colocar um boi aqui, por exemplo, um porco aqui, um boi, por exemplo, para, um exemplo, mil metros quadrados, sendo que, na verdade, ele poderia colocar cinco bois ali, entendeu? Então, quanto menor o espaço geográfico do país, eles otimizam mais essa questão de aproveitar melhor o espaço. Então, você consegue colocar mais animal ali e você não vai estar prejudicando a qualidade de vida dele, não vai ficar amontoado ali, ele vai ter, mesmo tendo mais animais ali das mesmas espécies, eu vou precisar ficar, não vão ter perda de qualidade de espaço, tá? E aqui no Brasil a gente não tem esse conceito. Às vezes você tem uma área muito grande e pouco animal ali dentro, né? Então, se você tem uma área muito grande, você tem que devastar mais, né? Então, isso acaba aumentando o desmatamento, tá? E outra coisa, quando o animal fica muito tempo pisando ali no pasto, o que que acontece? A planta, né? Ela vai se desgastando, vai aumentando a erosão, né? Com a pisada do casco e também o próprio solo vai se tornando infértil ao longo do tempo, né? Porque vai removendo a camada orgânica e essa camada orgânica vai sendo lavada, levada embora com a água da churro, né? Então, com o tempo, esse solo também se torna infértil, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui na... A gente vai ter bastante slide agora falando sobre os Estados Unidos, né? Como eles se comportaram, como o país se organizou em relação a essa questão da agricultura, né? Porque os Estados Unidos é um dos países, um dos maiores exportadores de matéria orgânica para o mundo, né? Só que eles começaram a fazer isso desde que os Estados Unidos se emancipou da Inglaterra, né? Em relação ao Brasil, o Brasil foi bem mais atrasado, né? Então, eles tiveram essa preocupação em sempre estar estudando, sempre estar otimizando a agricultura, né? Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem um programa lá do governo, do governo, que é o seguinte, que é falar do programa de distritos de conservação de solo, né? Então, é uma área que equivale a 400 milhões de hectares, tá certo? que é o seguinte, aquela área ali é exclusiva para produção rural, ou seja, ali não pode ser construído cidade, não pode ser feito prédio, fábrica, nada. É exclusivamente para plantação. Só que o diferencial é o seguinte, né? O diferencial é que no Brasil, as maiores áreas estão na... estão... a maioria das áreas estão nas mãos dos grandes fazendeiros, né? Dos grandes latifundiários. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, é o contrário. A maioria das áreas de plantação estão na mão dos pequenos agricultores, né? Então, como eles não têm uma dominância de mercado, um cartel, eles conseguem competir, competir melhor o preço, né? Então, o preço fica mais... fica mais acessível para o consumidor. Aqui não. Aqui, como a área é muito grande, né? E são poucas famílias que têm a posse da... Eles podem colocar o preço que eles querem, porque o pequeno agricultor é visto com... é desprezível. Ele não tem relevância, tá? Então, aí você tem alguns exemplos, né? Que falam que, por exemplo, a revista Exame, uma notícia... uma matéria da revista Exame de 2017 mostra que os Estados Unidos é a maior potência agrícola do mundo, né? Como, por exemplo, o estado de Nebraska, que é o maior... o maior estado do mundo que produz mais... mais milho, né? Que fica na região leste ali dos Estados... dos Estados Unidos, tá? Aqui na região... Desculpa, na região norte, né? Que são esses estados aqui, né? A gente fala cinturão do milho, né? Que são esses estados aqui, ó. Iowa, Illinois, Ohio, Nebraska, né? Então, ele fala que... fica aqui no meio oeste, né? No centro-oeste dos Estados Unidos. E é repleta de fazendas, né? Que são responsáveis por 40% de toda a produção mundial do milho, né? Se você parar pra pensar, um país é responsável por 40% da produção do planeta inteiro do milho, é muita coisa, né? É quase metade. É considerando que o país tem quase 300... o planeta tem quase 300 países, né? Ó. Incrível, realmente. Oi? Incrível, realmente. O país é responsável por grande parte da produção de milho, assim, né? E uma coisa que é interessante é que é o seguinte, né? O Brasil, ele aumentou muito a produção agrícola dele ao longo do tempo. Só que, ao mesmo tempo que aumentou a produção agrícola, aumentou o desmatamento. Por quê? Porque teve que devastar as florestas pra poder abrir pra agricultura. Nos Estados Unidos, não. Eles aumentaram a produção deles, porém, a área de plantação tornou-se praticamente a mesma, né? Desde o século... metade do século XX até agora, né? 60 anos. Por quê? Porque a maioria dos agricultores usam as técnicas de semeadura, de plantação. No Brasil, não. No Brasil, na verdade, quem usa as técnicas de agricultura, de plantação, geralmente são as empresas internacionais. As empresas... Só as grandes empresas que, principalmente, que fazem alimentos transgênicos, elas se preocupam com isso. Agora, principalmente, o pequeno agricultor, ele não detém, muitas vezes, conhecimento de plantação. Ele sabe plantar, mas ele aprendeu de forma, assim, na prática, né? A gente fala de forma empírica, né? Que nem, por exemplo, o pedreiro que constrói uma casa. Ele não estudou para construir a casa, mas ele sabe que... Ele tem uma noção que tantas vezes ele construiu aquilo, ele sabe que para construir aquela casa lá, sei lá, de 100 metros quadrados, ele vai gastar tanto de material. Só que, por exemplo, se tem que fazer um obstáculo ou tem uma diferença, ele já sente dificuldade. é a mesma coisa com o pequeno agricultor, ele está acostumado a plantar naquele solo. Se por acaso ele arrenda uma terra ou compra um terreno, uma gleba, que o solo é diferente, muitas vezes ele se estrepa, porque ele vai aplicar aquela técnica ali e não nasce, ele perde a colheita. Por quê? Porque o solo é diferente, ali na região chove menos, então, as características ambientais mudam. por isso que muitas vezes os Estados Unidos investiram em pesquisa na agricultura justamente por isso, para aperfeiçoar os conhecimentos. Então, aqui no Brasil, por mais que a gente seja um, a gente fala que o agro é pop, quem se forma em área, por exemplo, de engenheiro agrônomo ou engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, ele vai ter um mercado muito restrito para ele atuar. Em São Paulo, praticamente, não consegue emprego. Ele vai conseguir empregar onde? Lá no Mato Grosso, em Goiás, em regiões que plantam bastante, mas, por exemplo, em estados já mais urbanizados já tem mais dificuldade, apesar de nosso país ser praticamente agrável. Outra coisa importante que melhora a plantação é o quê? É a mecanização da agricultura, que a gente fala agricultura de precisão. Então, muitas vezes, você vai ter lá a máquina substituindo um homem. Então, apesar de uma máquina ser muito mais, um trator, ser muito mais caro que um homem, o investimento acaba se pagando sozinho ao longo do tempo. Por quê? Porque um trator, ele vai ter uma produtividade, sei lá, 100 vezes, 200 vezes maior do que um, do que quatro plantadores ali, colhendo ou semeando. Então, o que acontece? A tecnologia influencia, melhorou muito nos Estados Unidos a produção agrícola. porque você vai ter lá, você vai ter lá trator sendo operado a longa distância, você não vai ter o tratorista lá, o peão trabalhando, o trator, é tudo, é que nem drone, o trator, ele é dirigido à distância, pelo computador. Por quê? Porque ele já tem uma rota a ser traçada. Então, o trator, você faz o plano de, o plano, a gente falou, o plano de itinerário. Então, ele vai passar, antes de você ligar o trator, você traça a rota dele. Então, ele vai lá fazer o caminho certinho. Outras coisas também, questão de drone, a gente está usando muito drone também para a plantação. Por quê? Porque às vezes o drone tira uma foto, ele tira uma foto infravermelha. ou outro intervalo do espectro eletromagnético. Eu expliquei para vocês que são ondas que o olho humano não consegue enxergar. A gente capta uma energia diferente, a imagem do satélite capta uma energia eletromagnética diferente do olho nu. Então, às vezes o drone bate uma foto ou a imagem já é, o satélite bate uma foto e aí você consegue ver, como pode dizer, a gente chama do vigor, você consegue ver o vigor, a saúde da vegetação. Então, se aparece ali vermelho, quer dizer que a vegetação ou pode estar com uma praga ou está nascendo fraco, não vai vingar, ela vai chegar no meio período e vai morrer a planta. Agora, se você vê lá na foto verdinho, azulado, quer dizer que é saudável, não tem praga, o solo tem bastante nutriente. Então, aquela semeadura vai vingar, vai dar colheita. Entendeu? E outra coisa que eu falei aqui, ele está falando aqui, como nos Estados Unidos a maioria das, claro, tem as grandes empresas lá, tem os monopólios, só que o monopólio lá é muito mais suave do que aqui no Brasil. Então, lá, o pequeno agricultor, ele tem espaço, ele tem o espaço dele. Então, metade do mercado, eu não sei exatamente, ele tem um espaço para ele competir. Então, ele consegue competir diretamente com as grandes empresas. Por quê? Claro, está cada vez mais difícil. Por quê? Porque o governo, é que a gente fala protecionismo, o governo ele protege, ele dá incentivo para o pequeno agricultor trabalhar, ele dá subsídio. Já que no Brasil tem subsídio, só que é menor. Muitas vezes, o subsídio é dado para empresas que não precisam. Por quê? Às vezes, é direcionado por corrupção, às vezes, o governo impõe tantas restrições que o pequeno agricultor não consegue captar o recurso. Então, ele fica à mercê, ele tem que plantar com o que ele tem. Tem o recurso disponível, mas não é ofertado para ele porque ele não atende lá os requisitos do governo. Principalmente capital, tem que ter um capital mínimo e a empresa dele não, às vezes ele é meio, coitado, ele não tem o dinheiro para comprovar, então ele não consegue captar o recurso para melhorar a produção dele. Olha aqui, que eu falei que a área dos Estados Unidos não aumentou. De acordo com as organizações nacionais, de acordo com a ONU, são produzidas nos Estados Unidos em média nove toneladas de grãos por hectare, mais do que o dobro da taxa brasileira. Ou seja, só que aqui esse dado não fala se é por ano ou por mês, então não dá para saber. Mas aqui ele fala que os Estados Unidos produzem o dobro de implantação do que o Brasil, então o Brasil fica em torno de quatro e meio, quatro. Olha aqui, desde a década de 90, a área plantada nos Estados Unidos praticamente não aumentou, mas a safra cresce 2% ao ano. Os Estados Unidos disputam com a China o posto de maior produtor global. É o que eu falei. Por quê? Por causa que eles têm conhecimentos melhores de implantação do que a gente. Eles aproveitam melhor o espaço. Então, essa preocupação com a agricultura começou lá no século XIX, lá nos Estados Unidos, com os imigrantes europeus que iam para lá para poder plantar. Então, eles já tinham um conhecimento e eles aperfeiçoaram lá. E, diferente aqui no Brasil, lá o governo doava o terreno para o colono, ele vinha, saia lá para o nome da Itália ou lá da Irlanda e ia para os Estados Unidos plantar. O governo falava o seguinte, eu vou te dar esse pedaço de terra aqui, tá certo? Só que você vai ter que ficar plantando durante cinco anos, tá certo? E vai vender. metade do que você e vai vender o seu produto, sei lá, o milho, o algodão, a soja, sei lá. E metade do que você vender, você vai devolver para o governo. Independente se você ter lucro ou não. Depois de cinco ou sete anos, nós vamos doar para você esse terreno. O que vai acontecer? Você vai ficar, aí você vai andar com suas próprias pernas, você vai ter, você vai prosperar. aqui no Brasil não. O que que acontecia? A coroa, ela dava o terreno geralmente para os burgueses, né? Então, era para as pessoas, para as pessoas que, os comerciantes que compravam os títulos de nobre, Duque, Visconde e tal. Então, esses caras já tinham dinheiro. Ou eram para pessoas que prestavam favor para a coroa portuguesa. Então, na verdade, o que aconteceu? Quando a coroa foi embora e o Brasil se tornou república, aí que vieram os grandes latifundiários. Então, as grandes terras já ficaram nas mãos dos grandes latifundiários. O que que os latifundiários fizeram? Eles fizeram o seguinte, vem para cá, né? Isso principalmente aconteceu no final do século XIX e no começo do século XX, né? Com os espanhóis, os japoneses, os italianos, né? E alguns outros países da Europa. O que que eles falaram? O seguinte, vem para cá, né? Depois da primeira guerra, que aconteceu mais ou menos em 1910, né? A Europa estava toda lascada, né? A economia toda quebrada. Ele falava assim, aqui no Brasil, ele falou o seguinte, vem para cá, você aí que está na Europa lascado, né? Vem para cá que você vai ficar rico, né? Você vai ganhar uma pesada de terra. E aí o europeu desenformado vinha, né? Iludido. Só que era uma ilusão, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tinha que pagar a passagem, né? Mas o governo não bancava. Tanto que os meus avós, eles fizeram isso, né? Eles vieram da Itália. Só que meu pai fala que o governo não deu para eles a passagem de navio. Eles tiveram que pagar em dois anos, em 24 vezes, né? Meu avô e minha avó. E aí o que aconteceu? Eles chegaram aqui, né? Na região de Fernandópolis, perto de Rio Preto. E o que aconteceu? Eles viram que era tudo diferente do que era a propaganda lá, né? Eles trabalharam durante 10 anos, né? Só que o latifundiário cobrava um preço muito caro da plantação. Então, o preço era tão caro que eles praticamente não tinham lucro. E como era uma área muito isolada, eles não conseguiam ir para a cidade, né? No caso, o centro de Fernandópolis ou o Rio Preto, para poder comprar, né? Então, eles tinham que comprar do próprio armazém ali da fazenda. Só que o que acontecia? O cara enfiava a faca, né? O fazendeiro. Então, que praticamente no final do mês, não tinha lucro nenhum, né? Porque aquilo que você lucrava, você tinha que dar uma parte para o metade, um terço para o fazendeiro e a outra parte você tinha que comprar coisa para comer. Só que você comprava do próprio fazendeiro. Então, isso acabava aqui no zero a zero. Então, o que aconteceu? Muitos retornaram para a Europa, né? E ao longo do tempo isso não melhorou socialmente. Continua a comer hoje, né? Então, os pequenos... alguns, claro, alguns prosperaram, mas a maioria ficou trabalhando ali meio que no zero a zero, né? Então, não enriqueceu. Nos Estados Unidos, não. O governo, ele teve essa preocupação. Trabalha cinco anos aqui, só que depois... cinco... Dependia do estado, né? Mas a terra vai ser sul e aí você vai andar com suas próprias pernas, né? Essa foi uma grande diferença, né? No atraso entre... Apesar dos Estados Unidos ter todos os seus problemas, isso foi uma diferença muito grande entre o Brasil e os norte-americanos, né? E outra coisa também. Lá nos Estados Unidos o governo investiu muito em obras de engenharia. Então, fez hidrovia, fez ferrovia, ligando, né? Esses estados do Meio Oeste, né? Ligando. Então, o que aconteceu? Não dependeu de cavalo ou... de charrete ou de... de motor a combustão, né? Carro. Porque tudo era feito a larga escala, né? Quando tinha avião. Então, tudo era transportado por trem. Então, eles... A manutenção do trem é mais barata, é mais cara que a de uma rodovia, só que você consegue transportar cargas muito maiores, né? Então, o preço que você gastava com combustível, no final das contas, você ia transportar uma tonelada de milho, por exemplo. Isso aí, ele é... Se você colocasse na ponta do lápis, na época, isso aí é muito mais caro transportar por... por cavalo ou por... motor a... ou por carro, né? Do que... por... por trem. Por trem, isso aí é a metade do preço. Isso ao longo do tempo foi economizando dinheiro e esse dinheiro que sobrava o governo ia arrendando mais terra incentivando as pessoas de fora a irem morar lá, né? No Brasil, não. No Brasil, o que aconteceu? No Brasil, os ingleses vieram, fizeram muitas ferrovias, né? Só que o foco do governo brasileiro foi o quê? Construir rodovia e não ferrovia, né? As ferrovias que foram criadas pelos ingleses foram largadas ao longo das décadas, né? E muitas até hoje estão aí abandonadas, né? Estão sucateadas. E deu foco no rodoviário e não no... no ferroviário, né? E ao longo do tempo foi se gastando mais dinheiro com isso, né? Certo? Aí ele fala assim, ó, esse dado é interessante, ó. No Brasil, à medida que a gestão das fazendas evolua, é natural que o país avance. Segundo a ONU, o Brasil será responsável por 40% do aumento de alimentos até 2050. Mas o pesadelo logístico do país pode colocar tudo a perder, ou seja, falta de investimento... Isso aqui quer dizer falta de investimento em ferrovia e também transporte marítimo, né? Tudo depende de... Tudo depende de... de diesel ou gasolina, né? Aí você vê aí o preço do combustível não para de subir, né? Então, o que acontece com o preço do frete? Aumenta, né? O preço é repassado para o consumidor. Só que muitas vezes o intermediário que é o caminhoneiro ele não tem o repasse, né? Então, o preço do frete que ele faz hoje é o mesmo há 15 anos atrás. Então, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, entendeu? Vai ser obrigado a priorizar as ferrovias, os trens. Olha que interessante, ó. Para vender soja na China pelo mesmo preço oferecido pelos americanos o produtor brasileiro tem que ser 30% mais eficiente ou seja, ele tem que ter 30% a mais de terra do que o americano, né? Esse dinheiro é usado para bancar a conta do transporte. No Brasil, 74% da produção é esclada por caminhão, né? Rodovia. Nos Estados Unidos que começaram a fazer suas grandes hidrovias no século XIX o porcentual é de 1%. Olha que coisa maluca. No Brasil, 74%, né? Três quartos é transportado por caminhão. Nos Estados Unidos só 1%. Os outros 99% ou é por trem ou por navio, né? Muito louco isso. Então, aqui ele fala que os Estados Unidos detêm um maior índice de produtividade, né? Por causa disso. Só que nem tudo no Brasil é ruim, né? Então, o que aconteceu? No século XX o governo criou a Embrapa, né? Que é o quê? Empresa Brasileira de Pesquisa de Agropecuária. Então, no século XX da década de 50 até atualmente, o Brasil melhorou muito, né? Com a criação da Embrapa. Por quê? Porque é um instituto, né? Justamente de pesquisa, né? O próprio nome diz. Pesquisa sobre agricultura e pastoreio, né? Pastagem, pecuária. Então, melhorou muito, né? Nesses 60 anos deu um salto, né? Embora a gente esteja aquém, melhorou bastante. Se não tivesse a criação da Embrapa, a gente estaria numa situação muito pior do que é hoje, tá? Porque ele fala milagre do Cerrado, né? Por quê? Porque é lá no Cerrado, lá em Goiás, Mato Grosso, que tem a... toda a plantação de soja fica ali, né? Então, assim, o... vamos dizer assim, o brasileiro, a ficha caiu tarde, né? O brasileiro, a... a ficha caiu na década de 50, né? Que era importante pesquisar sobre agricultura. Os americanos, não. Eles perceberam isso no século XIX, lá em 1830, em 1840. Então, eles... eles se preocuparam praticamente 100 anos antes, né? Por isso que a diferença foi tão grande, né? Comparando um país com o outro. Tá? E aí, nos Estados Unidos, a gente vai ter muitas... aqui a gente fala das especialidades, né? Ou seja, muitas regiões, elas são... só plantam um tipo de... de... de alimento, né? de... um tipo de... faz um tipo de plantação, que é chamado dos cinturões, né? Então, você vai ter, por exemplo, o Cotton Belt, que é cinturão do algodão, o Corning Belt, que é cinturão do milho, o Dairy Belt, que é a criação de gado, né? Pecuária. Também tá leite, né? Milk Belt, cinturão do leite, né? Pecuária leiteira. Witch Belt, cinturão do trigo e Ranching Belt, cinturão da pecuária extensiva, né? Então, é chamado de... faixas territoriais, porque se você vê no mapa, né? É como se fosse... faixas, né? Assim... tripas, né? Em formas de S, que... em toda aquela mancha, naquele corredor, só vai ser plantado esses tipos de... de... de alimentos. Então... Então, aqui, tá falando alguns... algumas... especificações aqui, eu vou passar por isso. Bom, então, aqui, esse slide fala como eu falei, né? Na questão de... da doação de terras, né? Aqui foi arrendamento, não teve doação, né? No Brasil foi arrendamento exploratório, e no Brasil... e nos Estados Unidos foi doação, né? Então, aqui no Brasil, a gente teve a lei da... cessão de terras, né? Que fala que um Acre que vale a 40... 40 mil e 47... metros quadrados, né? Então, aqui é um documento, ó, que fala, né? É um documento da época, ó, de 1862, é um documento... seria a... a escritura, né? O governo doando a... a gleba pro... pro pequeno agricultor, né? Que seria... essa lei aqui, ó, a lei da cessão de terras, né? Conhecida como... Homestead Act. Aqui, ó. Homestead. Então, aqui, no Brasil, a lei de terras, feita pelo grandes proprietários, foi, na verdade, uma maneira de beneficiar... beneficiá-los. Essa lei proibiu a aquisição de terras, por outro meio que não fosse a compra, liquidando as tradicionais formas de acesso à terra, né? Então, era basicamente assim, você quer terras, tem que comprar. Como você vê, de lá da Europa não tem dinheiro, você vai arrendar, né? Assim, para comprar em terras era necessário muito dinheiro, e quem o tinha eram os grandes fazendeiros, que criavam artifícios para valorizar o preço, e pedindo que outras pessoas a comprassem, né? Então, aqui, essas outras pessoas, quem que eram? Eram os europeus, né? E, muitas vezes, os escravos que foram libertos, né? Que coincidiu nessa época. Aí, aqui, ó, esse dado é interessante, ó. Na América Latina, 1,2% dos proprietários rurais são donos de 70% da área total das propriedades. No Brasil, 1,2% deles detém 40%. Então, 40% de toda a área de agricultável está na mão de 1,2% de proprietários, né? Os outros 57% está na mão de 98,8. Ou seja, olha a desigualdade, né? Quando a gente fala fundiário, pessoal, fundiário se lembra com imobiliário, só que relacionado a rural, né? Reforma agrária, latifúndio, é imóvel relacionado à área rural, né? Onde planta. Eu vou ler esse slide para vocês, é o seguinte, ó. Existem três características marcantes na agricultura nos Estados Unidos. A forte presença de empresas que atuam em vários países no mundo, ou seja, não só lá, particularmente na América Central. Existência de áreas agrícolas especializadas, né? Os cinturões que eu falei, especializadas só para os pequenos agricultores. e o elevado grau de mecanização, como eu falei, né? A tecnologia a favor da agricultura. Outra coisa importante também, né? A análise prévia em laboratórios especializadas em características físicas e químicas do solo permite a aplicação de quantidade ótima de fertilizante, né? Então, muitas vezes, né? Você vai ter lá a fazenda e dentro da fazenda vai ter um laboratório com um biólogo ou um engenheiro, um técnico que vai pegar amostras do solo e vai... É um serviço periódico, tá, pessoal? Toda semana, todo dia, ele vai estar lá pegando pontos amostrais na plantação e verificando como que estão os níveis de nutrientes do solo, né? Então, ele vai ter lá um gráfico, né? E aí, ele sempre está analisando, monitorando. Se ele vê que determinado ponto ali da plantação está com algum nutriente abaixo, ele já vai tomar uma ação, né? Para melhorar a fertilidade. Então, ele vai lá fazer o quê? Vai fazer lá a dosagem do adubo. Não é simplesmente pegar adubo e espalhar por tudo quanto é canto, né? Não. Isso aí são diferentes adubos para o mesmo local, né? Só que vai depender o quê? Da análise química do solo, das amostras do solo. Aí, só que você vai ter o... aí começa com os problemas, né? Nem tudo é perfeito. Um dos maiores problemas que você tem na agricultura é justamente o quê? A erosão, né? Por quê? Dois motivos. Se não tem cobertura vegetal, lascou, né? Vai chover, a água da chuva vai retirar a camada do solo e vai transportando o sedimento ajusante, na parte mais baixa, e vai desertificando e aí vai formando os buracos, né? Lembra que eu falei? As poçorocas, né? Quando chega aqueles buracos lá. E também o próprio boi, né? O animal vai pisando ali, né? Por impacto, também vai removendo as pequenas graminhas que ficavam ali e vai contribuir na piora da erosão. Então, muitas vezes, você tem que fazer, tomar medidas para evitar a erosão, né? A principal é o quê? É você fazer cobertura, cobrir o solo com vegetação. Só que muitas vezes você não vai cobrir o solo com vegetação porque ali você precisa plantar, né? Então, não adianta você cobrir o solo com vegetação porque ali você vai plantar. Então, existem algumas técnicas, né? Algumas. É você colocar arbustos de forma isolada, né? De forma isolada e também evitar o desmatamento. Ou seja, se você tem uma área ali que já está desmatada, mas ela ainda é fértil, então você investe em pesquisa, né? Contrata profissionais para tentar, como eu falei, otimizar o espaço, né? Tentar produzir o máximo possível dali sem precisar desmatar mais, né? E aí existem algumas construções físicas, né? Algumas obras de engenharia que a gente quer que também podem melhorar, né? Uma, por exemplo, é o terraço, né? Que a gente chama de terraciamento. O que é terraciamento? É quando você tem uma área íngreme e você faz um balanço de corte aterro para evitar erosão, né? Então, você vai diminuir... É como se você fizesse pequenas lombadas no terreno, né? Por quê? Porque aí a água da chuva, ela vem, bate na lombada que acontece diminuindo a velocidade. Então, ela dá uma quebrada ali na força da água, né? Então, quando a gota cai no solo, vai cair de forma mais suave, né? Mais fraca. Então, minimiza a erosão. Então, o terraciamento, vou mostrar uma foto. Ele é muito usado nas lavouras, né? Nas agriculturas. Então, ele fala aqui, ó. Caso a área já esteja desmatada, adequar e conservar as estradas rurais, né? Então, o que acontece? Muitas vezes você faz... Aí está o problema. Muitas vezes você vai fazer estrada rural, seja com trator, né? Ou até mesmo colocando o boi ou o burro ali, o cavalo, né? Puxando as peças, puxando ali para arar, né? Muitas vezes não faz o quê? Não faz as drenagens, ou seja, não faz a canaleta, né? Então, o que acontece? Toda vez que chove ali, vai ficar lá o solo exposto e fica plano. A água não tem para onde escoar, né? Então, o que acontece? Vai empossando, vai alagando e aí você vai... Essa água, ela se acumula e por volume ela vai escoando pelas laterais, né? Pelas adjacências. Então, vai transportando essa areia e também vai aumentando a mancha da erosão, né? Muitas vezes porque não tem sistema de drenagem, que são as canaletas. Outra coisa ele fala aqui, se tiver vegetação nativa, mantém, né? Se tem uma árvore ali, algumas árvores passadas, não arranca, deixa ali, né? Outra coisa importante, né? Isso é fundamental. Cursos d'água, né? Então, seja nascente, rio ou lago, preservar. Então, se você tem um lago ali, jamais a terra aquilo ali, né? Deixa ali para os animais beberem, né? Se você tem uma nascente, isola ela e não deixa nenhum animal chegar perto, né? Tem que ser uma área inviolável, uma área lacrada, bloqueada, né? E também nos córregos, o que acontece? As matas ciliares, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Deixa eu mostrar aqui para vocês matas ciliares, né? Então, é aquela vegetação que fica ao longo dos rios, né? A gente está mais comemorando o Amazonas, né? Então, essa mata ciliar, ela é, ela é, ela é uma, como se fosse uma proteção mesmo, né? Ela, a vegetação, ela barra a, o sedimento da, que é carregado pela água da chuva, né? Então, evita que o rio seja, seja assoreado, né? Então, quando você não tem vegetação ao longo da, da margem do rio, a possibilidade de, de assorear é muito, muito maior, né? Então, por isso que é importante preservar as matas ciliares, né? A gente vai ver que, geralmente, a mata ciliar é mais fechada na, nas extremidades, né? E tende a ser um pouquinho mais espaçada no centro, né? Outra coisa, se já tem fossoroca, né? Que é, a fossoroca já tem um buraco no, no solo por causa da erosão. Se você já tem a fossoroca, o que você faz? Isola com arame, né? Com uma cerca de arame, né? E aí você faz o que? Planta, né? Faz uma plantação de, de espécies nativas, né? Em gramas, para diminuir a velocidade da água, né? Não que você vai transformar aquela fossoroca ali em uma área agricultável, mas pelo menos você impede que ela aumente, né? Então, ele fala aqui, né? Gramíneas, né? Então, uma forma muito boa de controlar a erosão, plantação de, de gramíneas, né? Gramas. Por quê? Porque a gente fala que a grama, apesar dela ser baixinha, ela é bem volumosa, né? Ela é bem volumosa, como se fosse um cabelo cacheado. Então, o que é que acontece? A, a, a cobertura vegetal dela é bem ampla, né? Então, ele fala de hastes, né? A hastes são as folhas, né? Então, ele fala que as gramíneas, elas, elas podem ter, ó, de 500 a 2.000 hastes, né? É, folhas por metro quadrado, né? Então, o que acontece? Ela, ela serve como proteção para impedir a erosão também, né? Então, você vai ter vários tipos de gramíneas, né? Cada uma com tipo de, 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 de ambiente, né? Tem várias espécies. E aí, ó, como eu falei, ó, terraciamento, né? O que é o terraciamento? É quando você planta, quando você tem uma área íngreme, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai plantar, exatamente, lembra das curvas de nível, né? Que são aquelas linhas que mostram a altitude, né? Número inteiro, né? Por exemplo, curva de nível 200, 300, então você vai plantar, exatamente, ao longo da curva de nível, né? Então, você consegue ver ali a faixa de plantação, né? Então, ele planta, exatamente, naquela, na mesma cota, né? Ele vai plantando, ele vai meio que nivelando, faz um platô, entendeu? E aí, você, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essas pequenas barricadas aqui, né? É, que seria, a barricada seria o, deixa eu ver se consigo desenhar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês no Google. Bom, o terraçamento é uma técnica agrícola de conservação dos solos, baseia-se na criação de terraços através de parcelamento de rampas niveladas, ou seja, tá vendo? Você vai fazer o quê? Vai fazer pequenas lombadas nas cotas inteiras, né? E aí vai plantar a montante, porque aí, como eu falei, quando chove, a planta que está mais embaixo, ela vai receber água com menos força. Então, a probabilidade daquela planta nascer é maior, né? Por quê? Por quê? Porque se a água vem fraca, ela não vai carrear, não vai arrancar a muda, né? Ó, em terrenos inclinados ou com topografia mais acidentada, é mais recomendado os cordões de vegetação permanente ou terraceamento. A construção dos terraços melhora significativamente a irrigação. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o terraceamento comum. Espera aí. E aí eu acho que essa imagem aqui é melhor. Tá vendo aqui, ó? O que você faz? Essa linha tracejada é como o terreno naturalmente, né? Então, o que você faz? Você corta aqui, ó. Tá vendo? Deixa o mais plano possível e você vai plantar aqui. Tá vendo? E aí você tira esse volume escavado, né? E a terra aqui. Tá vendo? O que que vai acontecer? Quando a água, quando a água da chuva vem, né? Ela vai vir aqui. Beleza. Essa, essa, a plantação que tá mais a montante, ela tem maior chance, ela tem maior chance de não nascer, né? Por quê? Porque a água vem, pá. Só que aí, ó, ela tem esse vão aqui pra vencer, né? Esse morrinho que você fez, né? Seria a lombada. Então, a água tem, ela tem que ter o quê? Ela vai quebrar a velocidade. Aí desce e faz de novo. Então, você vai ter esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Né? Então, isso vai fazer com que a plantação, ó. Tá vendo? Ele chama de, ó, declive do terreno, ó. Tá vendo? Então, essa, ó, aqui é uma, tá vendo? Aqui tá retinho, ó. Então, é aqui que você vai plantar, ó. Ó. Sentir isso de aração, né? Aração é arraste, né? Tá vendo, ó. Cortou. Aí, aqui tem uma área plana, onde você, que é exatamente na curva de nível, né, com o número inteiro, vai plantar e você vai fazer o quê? Vai fazer o, 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 o ateiro. Então, isso é chamado de terraçamento. Tem vários, vários tipos, né? Tem, tem vários tipos, mas é basicamente isso, né? A gente chama de terraçamento agrícola, tá? Só que, ó, é uma técnica bem antiga, ó. Ele fala o seguinte, ó. Terraços agrícolas construídos pelo Império Inca, no Peru, no século XIII, ou seja, mil e duzentos. Trata-se de uma técnica de terraçamento muito usada nos antes. E aí, outra forma de você também... Eu posso te fazer uma pergunta? Claro, pode perguntar. Essa técnica de terraçamento, por exemplo, lá era muito usada aqui em São Paulo, né? Por exemplo, na maioria dos bairros aqui da Zona Norte que tem bastante morro, assim, dá para notar que era fazenda de café, né? Morro, assim, dá para fazer essa técnica ou não? Pode. É que o que acontece... É... Se você tem um terreno muito íngreme, né? A sua área de plantação, que seria aqui, né? O platô é limitado, certo? Então, assim, quanto mais íngreme o terreno, menos você consegue plantar, né? Porque fica mais estreito aqui o degrau. Agora, quando você tem um terreno mais suave, você consegue aumentar aqui a área de plantação, entendeu? Então, você acaba produzindo, plantando mais. Não sei se deu para entender. Quanto mais íngreme, mais restrito, né? Eu sempre entendi, tranquilo. Obrigado. Só que isso aqui, César, vai depender muito também não só do terreno, mas vai depender também do tipo do solo, né? Por exemplo, se você tem um solo que ele é, por exemplo, arenoso, né? Numa área que é plana, não necessariamente esse solo arenoso numa área plana, você vai conseguir produzir mais do que, por exemplo, um solo argiloso numa área mais íngreme, né? Por quê? Se for um solo arenoso num terreno mais plano, beleza, você vai ter uma uma calha maior de plantação, uma leira, a gente chama de leira, uma leira maior de plantação. Só que também, como o solo arenoso ele é menos coeso, ele é mais fácil e ele é mais permeável. Então, ele é mais fácil de se desmoronar do que com a água da chuva, né? Então, às vezes, você pode ter um solo argiloso num terreno íngreme, beleza, você vai ter uma leira mais estreita. Só que, como é um solo mais impermeável, ele consegue segurar mais, ele consegue bloquear mais a chuva, entendeu? Então, você acaba produzindo mais, né? Ou também, às vezes, você tem que colocar, por exemplo, um solo, aplicar cimento ou aplicar algum cal, algum aglomerante para dar maior firmeza, entendeu? Depende de vários fatores, tá? Aí, beleza, a gente vai entrar depois numa outra técnica, que é a técnica de reflorestamento, né? Que é o quê? É você reflorestar, plantar, aquela área que já foi devastada, né? E você vai plantar ela para tentar recuperar, tá? O que que acontece? Aqui no Brasil, muitas vezes, a gente planta espécies que não são nativas da região, né? O maior exemplo que a gente tem é o quê? O eucalipto, né? Então, 80%, não sei exatamente, mas eu tenho certeza que a maioria das florestas reflorestadas aqui no, as áreas reflorestadas não são de espécies nativas, são de eucaliptos. Isso não é bom totalmente, né? Por quê? Porque, apesar do eucalipto, é claro, é melhor você ter uma plantação de eucalipto do que ter uma área degradada. Só que acontece, se você plantasse árvores nativas, a biodiversidade naquela região seria maior. Por quê? Porque isso ia se aproximar da originalidade. Quando você planta eucalipto, você está trazendo uma espécie que não é nativa dali, ela é meio que incompatível. Então, ela não vai trazer tantos pássaros ou tantas flores que estariam ali, entendeu? Então, você acaba empobrecendo a biodiversidade. E por empobrecer, consequentemente, aumenta também a erosão. Existem vários estudos que falam que áreas replantadas com eucalipto tendem a ter erosão e áreas plantadas com espécies nativas tendem a ter erosão nula. Claro, você não vai ter aquela árvore, aquela área como era 100% original, mas você não tem erosão. Já que o eucalipto, você pode ter erosão ali para a frente, descendo o rio. E aí ele fala isso, que são a Embrapa, ela tem esse, a Embrapa, ela tem vários estados, mas a Embrapa do Rio de Janeiro, ela estuda essa parte, justamente isso, que é reflorestamento com espécies nativas. aí você vai ter uma outra técnica, que é mais para áreas de mineração, que é o quê? Contenção de costas em áreas urbanas. Então, o que acontece? Áreas de mineração geralmente tem áreas muito íngremes, então, para evitar, a gente já viu, o tipo de desastre que é o deslizamento de terra, o deslizamento de terra, o que você faz? Você planta, principalmente coloca gramíneas, justamente para isso, para evitar o deslizamento da terra, em áreas de mineração. E aí a gente entra em outro escopo, que é a parte do quê? Prevenção de incêndios, né? Então, o incêndio, de forma maldosa, ele é muito usado para quê? Justamente, se você usar o incêndio, você bota fogo na floresta para fazer a área de pastagem, Então, o cara lá, o grande fazendeiro lá, ao invés de ele contratar maquinário, ele quer nem saber, ele vai, eu vou alugar trator, vou nada, eu vou meter fogo ali, já era, né? Então, ele, ele, de forma artificial, né? De forma proposital, ele causa o incêndio, né? Para quê? Para depois fazer a área de pastoreio ou de agricultura, né? Então, muitas vezes, os governos fazem o quê? Eles fazem sistemas de prevenção de incêndio, né? que a gente vai ter, quais são os tipos, né? Primeiro, né? Conscientização, né? Que eu estou fazendo com vocês, dando uma aula disso, então, vira e mexe o governo contratar ONGs, né? para ir em escola de ensino fundamental, dar palestra, né? Sobre a importância de você evitar, né? Os incêndios, né? Os incêndios propositais, né? Conhecimento, né? Propagação do conhecimento. Educação da população. Outra coisa, legislação, né? Então, você vai ter lá a legislação, né? Leis ambientais que proíbem, restringem o incêndio, né? Você só vai usar ele quando é extremamente necessário, né? E aí você, só que muitas vezes a legislação, qual a corrente de legislação? É o quê? É a forma que você aplica ela, ou seja, falta fiscalização. E quando tem, infelizmente, né? A gente sabe como funciona, O jeitinho brasileiro. Então, às vezes a legislação não é suficiente. Então, o que você precisa? Você precisa ter também, a gente fala das, ele fala que as, as regulamentações, que são, quando a gente fala legislação, nível estadual, federal. Aí você tem que ter as regulamentações que é nível municipal. É quando o município, ele faz um decreto, né? Uma lei, restringindo, proibindo, restringindo, restringindo o incêndio ali. Por quê? Porque como é mais regional, você consegue ter uma melhor fiscalização, né? E aí também a gente vai ter o Código Solestral Brasileiro, né? Que aí vai falar justamente sobre isso, que vem. Deixa eu abrir aqui a norma do Código Florestal pra vocês verem. Peraí. O Código Florestal Brasileiro, ele foi criado em 65, né? Que é essa lei aqui. E aí ele foi atualizado em 2012, que é a lei, a famosa lei 12.651, né? Então aqui vai falar tudo sobre relacionado à proteção ambiental, né? Então você pode ver tudo que está arriscado aqui foi o quê? Foram artigos que foram cancelados, né? Ou seja, revogados por decretos posteriores, tá certo? Então se a gente pegar aqui a palavra incêndio, olha lá, capítulo 9 da lei 12.751, da 12.251, vai falar o seguinte, da proibição do uso do fogo e controle de incêndio, tá vendo? Então, ó, vai ter esse, é o artigo 38, né? Que fala, que fala o seguinte, ó, é proibido o uso de fogos na vegetação, exceto nas seguintes situações, ou seja, quando você pode incelar uma floresta. Em locais ou regiões com justificidade justificam o emprego, né? Lembra que eu falei do caso lá que tinha a praga do javali, né? Então, os agrícolas estão perdendo tanto controle que a única forma de matar os javalis para evitar perda na agricultura era incendiando a floresta ali, Matando os animais, né? Que eles viram que era o único jeito, mas são exceções muito raras, tá? Então, aqui ele fala, né? Quais são os, às vezes, quando você pode incendiar, tá? É até estranho falar isso, né? Que a gente pensa que não pode incendiar em hipótese alguma, só que em algumas situações é preciso, tá? Ele fala, aí muitas vezes, né? A gente tem a ulha, né? O que é a ulha? A ulha é carvão, né? Então, também fala o seguinte, tem decretos municipais que restringem o uso da ulha, do carvão, né? Quando você pode usar ele em incêndio, tá? Aí, claro, né? Ele fala o seguinte, que o artigo aqui fala que incendiar, né? Pode dar uma multa de três meses até um ano de prisão, né? E uma multa de um a cem salários mínimos. Ou um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, o cara pode falir, né? Se ele, se for comprovado que ele incendiou propositalmente, né? Então, imagina, né? Pagar, é só fazer a conta, quer ver? Vamos fazer uma continha, uma continha média aqui, ó. Um pequeno agricultor, né? Ele consegue ter um lucro em média, por mês, de R$3.500, certo? Por mês. Só que, muitas vezes, o que acontece? A média, né? Ele tem um investimento guardado de, geralmente, de R$5.000 a R$15.000, é o que ele tem, geralmente, de reserva, né? Quando tem, né? Isso é 30%, geralmente. Né? Agora, imagina, se ele bota fogo numa área, ele tem que pagar, por exemplo, 70, a média é 70 salários mínimos, né? Então, o salário mínimo está quanto? R$1.045, né? Se você multiplicar por 70, ele vai ter que pagar uma multa de R$73.000, ou seja, já quebrou, ou ele tem que fazer um empréstimo, né? Com o banco, ou, né? Vender, vender, é, vender o, até vender o terreno, né? Ele, como ele sabe que vai estar enforcado, ele vai vender, quem vai comprar dele vai comprar por um preço muito menor, né? Do que de mercado. Então, muitas vezes pode acontecer isso, né? Falência, né? Agora, para um grande agricultor, né? O que é R$73.000? Não é nada, né? Certo? Então, aqui ele vai falar sobre, sobre essa questão de, de, da legislação, né? E a gente para por aqui, pessoal, beleza? E na próxima aula, a gente continua aqui a parte do, de, medidas de, de proteção, tá bom? Vocês têm alguma dúvida aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, então? Tranquilo, professor. Eu vou parar aqui a gravação, tá? E aí?